Hoje, dia 4 de novembro, o Jornal da Alterosa completa 25 anos. Foi em 1996 que nós entramos no ar pela primeira vez com Laura Lima e Benny Cohen. Desses 25 anos, os últimos 5 foram comigo. É com muito orgulho que nós trabalhamos para levar a notícia até você. Com isenção, credibilidade e responsabilidade. Nós somos o jornal que o mineiro vê. E consolidamos isso com a sua participação, com o seu retorno. Para comemorarmos, para abrirmos as comemorações, hoje eu te apresento um pouquinho do Jornal da Alterosa por trás das câmeras. O processo de produção e os bastidores do que você vê aqui. Há 25 anos, o Jornal da Alterosa é o verdadeiro jornal dos mineiros. E em todo este tempo, foram mais de 3 mil horas, levando o jornalismo sério até a sua casa, com mais de 40 mil reportagens. Tragédia no centro de Belo Horizonte. Sete horas da noite de uma sexta-feira movimentada. A produção do que você vê no ar começa cedo. A editora e apresentadora Carolina Saraiva se prepara para um encontro com você. Uma série de pessoas estão envolvidas no processo, que vai da maquiagem aos textos até chegar ao estúdio. Muita gente vai aproveitar aqui o outro lugar para colocar a tela que será. Na sede da TV Alterosa, durante todo o dia, os jornalistas apuram tudo o que acontece em Minas Gerais. As nossas equipes de reportagem vão até o local do fato. O jornal conta com uma estrutura de ponta, tecnologia fundamental para que você esteja sempre bem informado. No Switcher, coração do jornal ao vivo, também conhecido como nave-mãe, cada profissional tem uma participação no que você vê, do outro lado da tela. No estúdio, com a Carol, nossa apresentadora, tem um time por detrás das câmeras, sempre ligado em tudo o que acontece. Os diretores da emissora reforçam o compromisso do jornal com os mineiros. Quantas histórias a gente não contou, né? Quantas comunidades a gente não foi, quantos repórteres passaram por esse microfone que agora eu tenho a honra de segurar e olhar para essa câmera, né? Que não é meu papel, mas eu já sinto a responsabilidade que foram esses 25 anos de compromisso com Minas. A gente, desde o início, a gente se propôs a ser o mais regional possível. Parabéns, Jornal da Alterosa, por estes 25 anos. É um prazer fazer parte desta equipe. Um jornal de televisão pioneiro e marcante na vida do Estado de Minas Gerais. Hoje tem uma notícia, Jornal da Alterosa está lá. Quando você liga a TV, Jornal da Alterosa está lá. Gosto muito do Jornal da Alterosa, que traz sempre notícias boas, notícias claras. Gosto desse jornalismo bem feito, com profissionais capacitados. E nisso a Alterosa sempre foi excelente, né? Que ele continue sendo do jeito que é, mostrando as coisas de Minas, é isso que eu gosto. Ótima noite pra você. Tchau. Amanhã tem mais Jornal da Alterosa. E de lá pra cá foram muitas coberturas históricas. A partir da semana que vem, você acompanha uma série de reportagens que relembram fatos que marcaram a história de Minas e do Jornal da Alterosa. É a partir de segunda-feira, dia 8 de novembro. Você não pode perder. E ainda nesta edição, tem a participação de vocês, telespectadores, aqui no JA. Uma casa de...